E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao iPhoneerd. Dentre todas as coisas que você utiliza aí no seu smartphone, o teclado é disparado uma das coisas que você usa com maior frequência. E aí pensando nisso, a gente bolou aqui 8 dicas, cada uma mais top que a outra, que vão ajudar você a ganhar tempo, a ganhar produtividade e a fazer uma série de coisas que de repente nem você sabia que dava pra fazer, tá? Tá bem legal e eu duvido que você conheça todas elas. Quer saber? Quer ver? Vem comigo! E a primeira dica tem a ver com o posicionamento do cursor. Cara, essa dica é bem top, eu duvido que você conheça ela. Dá uma olhada aqui pra você ver. Quando você vai lá no teclado e digita alguma coisa, tipo... Tá lá, tem algo escrito aqui, inscreva-se no canal do iPhoneerd. Olha, eu quero reposicionar o meu cursor aqui. E às vezes você clica em determinadas partes, é bem difícil de você selecionar com precisão aonde você quer reposicionar o cursor pra poder editar isso aqui, por exemplo. Tem uma maneira mais fácil, faz o seguinte, clica aqui na barra de espaço, segura. Enquanto você mantiver o dedo aqui na tela, deslizando, a barra de espaço vai deslizar junto e vai acompanhar o seu dedo. Dessa forma, é bem mais simples de você reposicionar o cursor exatamente aonde você quer. Bem bacana essa dica, né? Fala sério! E a segunda dica tem a ver com você conseguir ajustar o tamanho do teclado. Às vezes você tem mão grande, às vezes tem um pouco de dificuldade de acertar os botões ali. Tem como você deixar o teclado maior, você quer ver? Olha só, aqui a gente tá dentro do Telegram aqui, aliás, a gente tem um grupo de ofertas do Telegram que você pode entrar lá. E a gente tá sempre postando as melhores ofertas que a gente encontra por aí pela internet, tá? Olha lá, tem Galaxy M51 saindo por R$1.529,00. Então o preço tá bem bacana. Se você quiser ir até lá, tem link na descrição pra você entrar nesse grupo e receber essas ofertas aí. Mas vamos pro vídeo. Olha só, clica aqui, aí você clica aqui nos três pontinhos. E aí você vem aqui, tá lá, tamanho do teclado. Clica aqui, e aí você consegue aumentar e reposicionar o tamanho do teclado da maneira que você achar melhor, tá? Tem alguns recursos pra você refazer, aumentar ou até diminuir, caso você queira aqui. Bem bacana esse recurso, né? E se você tá gostando dessas dicas, eu queria pedir pra você deixar um like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. E vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo deve ser distribuído pra muito mais pessoas, tá? Inscreva-se aqui no nosso canal pra receber mais dicas de tecnologias como essa nos próximos vídeos. Ative o sininho das notificações pra você ficar sempre sabendo quando a gente lançar vídeos novos aqui. Mas já te falo que a gente tá sempre com vídeos novos às quartas e aos sábados, tá? Se inscreva-se aí. E a próxima dica, que é bem top também, tem a ver com a verificação ortográfica automática. É o seguinte, digitando texto aí no teclado touch, eu não sei quanto a você, mas eu erro bastante, tá? É muito comum você trocar uma letra por outra e aí você ter um corretor ortográfico nessa hora é bem útil, faz bastante diferença. Pra você ativar, faz o seguinte, vem aqui, clica na engrenagenzinha e aí você vem aqui nesse item, verificação ortográfica automática. Clica lá e aí, ó, tá desmarcado em português. Vai lá, ativa a opção português e agora sim, sempre que você estiver digitando alguma coisa lá no seu texto, por exemplo, quando você escreve uma palavra errada, ele vai e sublinha essa palavra pra você, indicando que a palavra está escrita de forma errada, tá? Clicando aqui, ele te dá uma... ele mostra pra você a forma com a qual você escreveu e mostra pra você, já coloca lá a correção já da forma certa a se escrever, tá? Isso é bem bacana porque a maioria das vezes ele consegue corrigir de forma correta. É sempre bom você estar dando uma olhada nisso antes de enviar o texto, porque às vezes esse corretor, ele pode cometer alguns enganos também. E trocar palavras e mudar o sentido do que você está escrevendo, então cuidado com isso também, viu? E a quinta dica tem a ver com você criar atalhos de texto. Calma aí que eu já te explico. Sabe aquela frase que você escreve com muita frequência? Tipo, inscreva-se no canal do InfoNerd. Vamos supor que essa frase você precisa escrever ela com muita frequência. Tem como você programar aqui no teclado algumas letras que juntam, se você digitar essas letras juntas e der um espaço, o teclado Android vai entender que tem que substituir por essa outra frase que você havia programado. Vou te mostrar como é que funciona. Vem cá, olha só. Primeira coisa, vai lá na engrenagenzinha, clica lá e você vai escolher aqui a opção mais opções de digitação. Clica lá e aí tem aqui embaixo atalho de texto. Clica e aí você clica lá no maizinho no canto superior direito e aí está aqui, olha. Qual é o atalho? Vou colocar aqui, olha. IF, InfoNerd. Aí o texto que eu quero que ele substitua é o seguinte, está lá o texto. Então, essa programação que eu estou fazendo aqui é o seguinte, toda vez que eu escrever IF e der um espaço, ele vai substituir o IF por inscreva-se no canal, por essa frase aqui, olha. Vou lá, clico em adicionar e aí está lá criado o atalho de texto. E aí, olha, vamos testar para ver se funciona? Vamos lá, olha. Teclado aqui, voltamos tudo. Vamos lá. Teclado aqui, eu vou colocar IF, vou dar um espaço. Olha lá, já trocou pela frase inscreva-se no canal. Bem bacana esse recurso, dá para você gravar vários atalhos para várias frases diferentes que você, porventura, possa usar com maior frequência. Isso vai agilizar bastante a sua digitação no teclado, caso você tenha que repetir essas palavras ou essas frases com muita frequência. Bem bacana isso aqui, né? Isso aqui por si só já vale o seu like. E a sexta dica tem a ver com a possibilidade de você acrescentar caracteres especiais aqui no seu teclado. Quer ver como é que faz? É o seguinte, todo mundo deve saber que quando você toca e segura aqui no teclado, ele te dá a opção de você escolher essa mesma letra, porém com variações enormes aí em relação a acentos, por exemplo, e outros símbolos, tá? Quando você digita aqui, por exemplo, M de metro, você segura o 3, por exemplo, ele coloca lá metro cúbico, tá? Digitou, apertou o 3 aqui, você pode colocar 3 quartos e vários símbolos matemáticos também. Dá para você acrescentar outros símbolos, você quer ver? Olha só, para fazer isso você vai fazer o seguinte, você vai aqui na engrenagem de configurações, depois você vai aqui, rola para baixo, vai lá em aparência e aí, ó, caracteres alternativos. Marca essa opção e aí, olha só como é que vai ficar o seu teclado a partir de agora. Vai aparecer uma série de símbolos aqui, ó, bem do ladinho para você usar. Ah, Nilson, mas esses símbolos já não tem ali? Se você clicar na tecla do lado, já não aparece uma aba com esses símbolos todos? Sim, aparece, mas agora é só você tocar e segurar a tecla que você já tem acesso a eles de forma bem mais rápida, você quer ver? Olha, se eu quiser adicionar arroba, por exemplo, ó, clico, segura, e aí, além das variações da letra que já existe, tem o arroba para você usar, por exemplo, tá? Se eu quiser usar porcentagem, tá lá a porcentagem. Se eu quiser usar o hashtag, tá lá também, de forma bem mais simples e bem mais rápida do que se você clicasse aqui do lado para alternar entre os tipos de símbolos que existem para você acrescentar, tá? Bem legal essa dica, né? E a sétima dica tem a ver com maneiras de você digitar as coisas mais rápidas aqui no teclado do Android. Talvez você já saiba disso, mas é sempre bom a gente mostrar para todo mundo como é que faz. Olha só, tem como você digitar arrastando o dedo pela tela. Vou te mostrar como é que faz agora, olha só. Você clica lá na enganagenzinha das configurações e desliza para baixo até você encontrar o item deslizamento, toque e resposta. Clica lá, aí você clica lá em controle de deslizamento do teclado e aí tem aqui algumas opções para você marcar. Você vai deixar marcado a opção deslizar para digitar. Do mesmo jeito que está marcado aqui, depois que você fizer essa configuração, você vai testar aqui no nosso teclado, olha só. E aí, se por acaso eu quisesse escrever a palavra casa, bastaria eu arrastar o dedo dessa maneira. Está lá escrito casa, bem mais rápido, né? Olha lá, quero escrever fui. Olha lá, fui. É só arrastar o dedo e está tudo digitado. Você ganha muito tempo com isso e agiliza as suas digitações. É claro que usar isso aqui requer uma certa curva de aprendizado. Isso quer dizer que quanto mais você usa, mais você fica craque. Mas aqui já deu para perceber, mesmo sem eu ter treino nenhum, que é bem mais rápido digitar dessa maneira. E chegamos na oitava e última dica, que é o seguinte. Todo mundo já sabe que dá para você gravar uma voz no WhatsApp, por exemplo, tocando lá no microfone do WhatsApp. Mas existe uma outra maneira de você transformar a sua voz em texto, usando o aplicativo do teclado. Lembrar que esse recurso só vai funcionar se você tiver internet. Não importa se seja o Wi-Fi ou 4G que seja, mas tem que ter internet para funcionar. Mas funciona de verdade, você quer ver? Olha só, para poder fazer é muito fácil. Você vem aqui, clica nesse microfonezinho aqui e é só dizer o que você quer. Inscreva-se no canal. Viu? Seja lá o que você disser. Ele vai colocar aqui e vai escrever para você o que você estiver dizendo. Bem legal, né? Toma cuidado, porque geralmente acontece dele não entender uma palavra ou outra que você fala e colocar uma grafia diferente aqui, trocar algumas palavras que tem som parecido. Isso acontece com a certa frequência. Então é bom você dar uma revisada no texto antes de você enviar. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo. Inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas e tecnologias como essa. E eu vou ficando por aqui. E você pode assistir a mais vídeos do nosso canal a partir de agora. E você pode assistir a mais vídeos do nosso canal. E você pode assistir a mais vídeos do nosso canal.